Então não é só que eu tô bando Tirar gostinho Evangelinho Chegou no começo de fora Tô com uma sessenta, acertei Vou botar sessenta Que bom, tô ficando Tô decorando onde é pra dar sessenta Onde não é Olha os tijolos aí Olha a chaminé lá Tô acabado de borracha, não tirei não Olha pra chaminé, pra lá quase que eu vou direto aqui Viagem que eu fiz pra Diamantina direto, passava de se quebrar móvel Caia tudo as minhas coisas De tristeza A viagem a moto sofreu Tadinha Nossa, tirei o óculos escuro Tá bom o granadão aí, ó Beleza, só aparecendo Obrigado meu Deus Mas dá pra ir Não precisa de Itapapuama Vai até a pontinha lá Sai do Espírito Santo Acho que vou passar ela lá Se eu for pra Itapapuama Vou passar essa pontinha de noite Tá dizendo que eu chego a cinco e meia lá Chego a cinco e meia lá Fico mais seis Seis e meia, uma hora, meia hora Eu só chego, vou passando, filmando E casa É o golzinho da andão, então vou andar também Aqui é a pista larga Dá pra ter um oitentinho de boa A gente tem um bom senso Mostra, deixa eu me ver Dá 40 A pista boa dessa dá 40 Tem como não Agora tô quase 60 Reduzi Vou ficar 70 Ah, desculpa Tá entrando o vento Lá na costeira do nariz Pra você que é novo aí no canal Assiste até o final Se gostou deixa o like Comente aí Estou fazendo uma viagem de facto Como eu sempre faço 125 Olha que linda Estou na minha frente Que voo aí, que top Tem mais outra não Repete Vamos lá, chefe Começar com ela Pra me voltar lá Ela vir de novo e gravar A pista está gravando Poxa, a mulher saindo fumar sim Eu me entrei um carro atrás É mesmo, hoje é sabadão É, me deu a casa Não consigo nem falar direito Vou botar a musiquinha aí Pra vocês Tá bom É, me deu a casa Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.